Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas que irão te ajudar e muito a você estender aí a sua relação sexual. Ou seja, você vai demorar muito mais tempo aí na cama com a sua parceira. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio e já quero pedir de imediato aí pra você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É totalmente grátis, você não paga nada. E se você se inscrever, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal de primeira mão. Nesse canal nós damos dicas exclusivas pra saúde sexual do homem. Portanto, aí abordamos temas como ejaculação precoce, disfunção erétil, baixa libido, aumento peniano, glândulas de tais, sofimose, freio curto, DCTs. Ou seja, tudo que engloba a saúde sexual do homem, você irá encontrar conteúdos gratuitos aqui no canal. Você não pode ficar de fora. Se inscreva-se e se gostar do vídeo, deixe seu like que ajuda demais aqui no canal. E não esqueça de deixar seus comentários. Eu quero bater um pau. Eu quero interagir aqui com você no canal. Você quer aumentar o prazer nas suas relações? Quero estender a duração das sensações prazerosas? Afinal, qual o objetivo de estar em uma relação sexual a não ser dar e receber prazer, carinho e afeto? Muitas pessoas por medo ou até por falta de informações adequadas sobre sexo e também sexualidade, costumam se apressar em seus encontros sexuais como se houvesse aí uma meta a ser atingida. Mas tenha em mente, meu amigo, para a relação aí durar mais tempo, é preciso mudar o foco do orgasmo e da ejaculação para o prazer. O objetivo do encontro sexual, ele não deve ser somente orgasmo, mas sim todas as sensações agradáveis que o contato aí com outra pessoa pode proporcionar. A primeira dica é que o sexo, ele começa fora da cama. Isso mesmo. O sexo é muito mais do que o contato físico. Ele começa quando os parceiros, eles se atraem e sentem desejo aí um pelo outro. Assim, crie situações para estimular aí o desejo. Por exemplo, um telefonema ou uma mensagem aí contando o que você pretende fazer aí com sua parceira mais tarde. Avise que está preparando aí um momento especial, uma roupa, um jantar. A fantasia e a imaginação são poderosos aí afrodisíacos. Então, use e abuse antes de partir aí para o encontro sexual. A segunda dica é para que não tenha pressa. Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes aí por ficarem ansiosos ou preocupados com algum problema aí durante o sexo, os homens apressam a relação sexual partindo direto aí para a penetração ou em busca frenética aí do orgasmo. Lembre-se que o objetivo não é o orgasmo em si somente, mas o prazer, que é uma sensação bem mais ampla. A terceira dica de hoje é para que amplie as preliminares, focando aí nos cinco sentidos. Preliminar aí é tudo contato íntimo aí antes da penetração. Então, explore todo tipo de contato. Beijo, amassos, abraços, sexo oral, lambidas, mordidas, massagens e tudo que a imaginação aí ela pode permitir. Esteja atento aí às sensações provocadas no corpo aí pelos sentidos, olfato, gustativo, tato, audição e também a visão. Aprecie o visual, sinta o aroma do ambiente ou o perfume da parceira. Fale ouça frases aí sensuais e elogios durante a relação. Sinta o toque, a pressão e o carona de diferentes partes aí do corpo. Aprecie o visual, sinta o aroma do ambiente ou o perfume aí da parceira. Fale e ouça frases sensuais e elogios aí durante a relação. Sinta o toque, a pressão e o calor nas diferentes partes aí do corpo. Preste atenção aí aos gostos, aos beijos, por exemplo. No caso do beijo, preste atenção no movimento das línguas, nas sensações de passar a língua aí uma na outra. A temperatura da boca, a umidade, a textura dos lábios. Uma outra dica é para que explore os produtos eróticos. Trazer algumas novidades aí para a cama, como por exemplo, géis e cremes que provoquem sensações diferentes, pode ser uma forma aí de experimentar novas sensações. Se você tem medo aí ou vergonha, comece com o que você tem aí em casa. Você pode começar aí com uma pedrinha de gelo, estimulando aí a parceira em diferentes partes do corpo aí, por exemplo. A relação tende a durar mais, pois vocês estarão descobrindo e curtindo junto aí sensações diferentes. Ou seja, ampliando ainda mais aí as preliminares. E a quinta dica é para brincar aí com as posições sexuais. Isso mesmo, meu amigo. Explore diferentes posições aí sexuais. Deitados, de pé, sentados. O objetivo é descobrir novas formas de contato, intimidade, prazer. Portanto, atire o orgasmo e brinque aí bastante. Lembre-se sempre aí que um encontro sexual é um momento de relaxamento, de brincadeira. Uma hora lúdica em que a única meta é descontrair e curtir aí por quanto tempo aí vocês se permitirem. Porém, se mesmo utilizando aí essas técnicas, mesmo assim você continua aí ejaculando muito rápido. Isso então, meu amigo, é indício que você está sofrendo de ejaculação precoce. Então, nesse caso, somente o tratamento adequado poderá resolver aí o seu problema de uma forma definitiva. Justamente para você que tem, então, ejaculação precoce e procura um tratamento natural, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link afixado no primeiro comentário de um dos tratamentos naturais para a ejaculação precoce mais eficazes que existem hoje no mercado indiscutivelmente. Você irá se tratar aí tranquilo e no conforto de sua casa. E mais, sem necessitar aí de nenhum tipo de medicamento, pois trata-se de um tratamento natural. Se acaso você se interessar, o link do tratamento aí para a ejaculação precoce vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário. Para vocês, um abraço. Até mais.